Música É um prazer, eu sou grata a Deus por contemplar, acompanhar essa obra durante 60 anos E apesar das lutas, das dificuldades que a gente acompanhou com o Marinho, a gente sentiu um trabalho recompensado Música Antes, para introduzir aqui o produto, o sabão pintado, foi uma dificuldade muito grande E só produzia quando o Marinho conseguiu esse produto, o sabão pintado, o nome sabão TEIU Mas hoje nós vemos, graças a Deus, em vários mercados do país, o nosso produto com uma grande aceitação das famílias brasileiras Então para a gente isso é um sucesso, é gratificante E hoje, já com um mix de muitos produtos desenvolvidos aqui na empresa E todos bem aceitos e a gente com um cuidado muito grande com o consumidor Para atender também as reivindicações, o que eles pedem, aquela atenção que a gente precisa ter, o respeito ao consumidor É fundamental, sem os colaboradores, a gente não podia ir a lugar nenhum É tão interessante que é um precisando do outro Isso é muito bonito, é bíblico Um precisa do outro, ninguém pode andar só E também a responsabilidade das empresas de um modo geral Que precisa ter e reconhecer essa colaboração E ver que não é só um funcionário que está aqui, um colaborador Mas isso se estende até a sua família lá em sua casa Isso é maravilhoso Se você está galgando, está conseguindo Então é o grupo todo É a família até aí Nós temos certeza que essa empresa é abençoada Que o nosso trabalho é reconhecido E o nosso futuro, a nossa esperança está nas mãos de Deus Que sempre esteve presente aqui nessa empresa Graças a Deus por isso É a família até aí Amém.